Também alguns cartazes a gente já traz que se é violência contra a mulher, não existe agroecologia. Se é lágrima de mulher, não é agroecologia. Então fica esse desafio da gente manter organizadas, manter a nossa voz elevada, manter a nossa autoestima, para que a gente possa denunciar todas as formas de violência.